Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, ótima sexta-feira pra você. Vamos aí atualizando algumas informações pra você aqui no Ronda Policial. Pra você, a BRF participa de ações em apoio a caminhoneiros no Paraná, em diferentes regiões do estado, motoristas de carga receberam índices de higiene e alimentação e informação sobre o Covid-19. Já já todos os detalhes, mas antes se inscreve aí no Ronda Policial e acompanha as principais informações. Ronda Policial pra você, ative o sino de notificações, é as principais informações. Setor de segurança pública e comunidade é aqui no Ronda Policial. Foi na manhã desta sexta-feira, dia 27, as equipes da Polícia Rodoviária Federal participaram em diferentes regiões aí do Paraná, em uma série de ações organizadas aí por Serviço Social do Transporte, Serviço Nacional e a presidência de transporte em combate à pandemia do coronavírus, o Covid-19, voltados para os caminhoneiros. As ações aconteceram em cidades como São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Santo Antônio da Platina e Guarapuava, entre outras. Olha só, neste ponto aí os caminhoneiros receberam produtos de higiene pessoal, itens de alimentação, além de informações relacionadas com o coronavírus. A mobilização segue até o dia 3 de abril, você acompanha mais gravadas nesta manhã de sexta-feira no estado do Paraná, é mais uma grande ação aí com o apoio da Polícia Rodoviária Federal no estado. Ao longo das últimas semanas, a Polícia Rodoviária Federal também vem apoiando iniciativas de órgãos do Sistema Único de Saúde, o SUS, em áreas como fronteiras do país, como Paraguai e Argentina, também nas divisas entre o Paraná e São Paulo. Acompanhem mais imagens desse grande trabalho aí da Polícia Rodoviária Federal e órgãos responsáveis. Legenda Adriana Zanotto Olha a ação dos meninos aí, pra você ver, parada aqui ó, o cara vai trazer uma marmita pra mim. Quanto que é a marmita aí? É de graça. Hã? De graça. Posso filmar você? Oi? Posso filmar você? Posso. Obrigado viu cara, pela tua, aí pela tua colaboração aí com nós aí, tá bom? Deus abençoe você. Obrigado viu, tamo trabalhando aí, tá bom? Com Deus aí, tudo de bom. Olha aqui ó. A salada, eu esqueci. Tá bom então. Obrigado. Olha, a moça falou que esqueceu da salada, tá trazendo pra mim aqui ó. Isso sim, união. Obrigado moça. Amém, você também. Olha. Então, se todo brasileiro pensasse assim, eu acho que o mundo seria completamente diferente. Dando uma marmita de graça pra mim na estrada. Enquanto outros aí, tá sobrefaturando, se aproveitando a situação. Obrigado. Obrigado.